Olá, bom dia a todos. A presidenta Dilma Rousseff não tem compromissos oficiais nesta quarta-feira. E hoje começa a campanha Outubro Rosa para conscientizar a população da importância da detecção precoce do câncer de mama. A ministra da Secretaria de Políticas para Mulheres, Eleonora Menicucci, lança oficialmente a campanha aqui em Brasília, na Praça dos Três Poderes, às seis e meia da tarde. No evento, diversos monumentos vão ser iluminados com a cor rosa, como por exemplo o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. O Outubro Rosa é uma campanha internacional que acontece desde 2008. No Brasil, somente no ano passado, estima-se que mais de 52 mil novos casos de câncer de mama foram descobertos. Carolina Rocha, direto do Planalto.